e para quem não me conhece meu nome é dani garrote bem-vindos a mais um dia e aí é aqui no meu canal oi gente tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é dani garrote bem-vindos a mais um dia e aqui no meu canal então eu fui ontem lá no goodwill para quem não sabe o do goodwill é uma loja que é um brechó que tem de tudo tem móveis tem roupa eu tenho um vídeo do goodwill aqui também se vocês quiserem maratonar meus vídeos aí vocês vão ver que é muito bacana eu já fiz um vídeo lá então eu como sempre eu gosto de passar lá no goodwill e eu fui a gente sempre acha muita coisa bacana coisas que eu nem preciso mas que eu adoro inventar e fazer meu marido fala que não tem mais onde por coisas aqui na casa mas eu tô sempre fazendo mudando as coisas de lugar enfim eu vou fazer esse vídeo vai ficar muito bacana fiquem comigo até o final do vídeo que vocês vão ver o que que eu vou aprontar então gente eu achei esse tanto aqui ó redondo tá vendo ó ele custou cinco e noventa e nove dólares alguém que comprou pagou 14 15 né ele custou seis dólares no goodwill quando eu vi eu falei nossa eu preciso fazer ó o nome já diz o que que eu vou fazer uma mesa e aí gente eu achei um pedestal que vocês não vão acreditar eu nem vou mudar nada porque assim eu achei que vai ficar demais eu não sei se dá para vocês verem eu acho que dá olha isso gente olha que coisa mais linda que eu achei no goodwill nem dá pra pensar em fazer nada ele tá meio descascadinho também mas eu vou deixar ele assim mesmo vai ficar uma peça mais antiga olha só show nossa tá tá ficando deixou botar o dedo aqui agora sim ó eu paguei nove dólares oito e noventa e nove e eu amei gente e aí obviamente que eu pensei em fazer uma mesinha de canto sei lá uma mesinha para colocar eu vou arranjar um lugar para colocar ainda não sei onde mas eu amei olha só que coisa mais linda olha os detalhes olha só e deve ser alguma coisa de baile alguma coisa assim aquela madeira bem levinha e eu acho que eu amei achei que super combinou e acho que vai ficar bem bacana vocês acharam eu acho que vai ficar bacana né e assim eu não vou fazer nada com essa mesa não vou lixar não vou fazer nada porque tá perfeito eu nem quero fazer nada porque assim aqui já diz tudo get around the table quer dizer reunir-se aqui em volta da mesa né então assim já diz tudo ficou assim meu calhou assim porque um tampo próprio para a mesinha que eu queria fazer vocês me entendem consegue entender então assim a hora que eu vi gente eu falei não não então dessa vez não vai ser dia de natal vai ser a minha mesa que eu vou fazer e eu vou mostrar todo o processo para vocês então vem comigo fiquem até o final do vídeo depois me falem o que vocês acharam se vocês curtiram essa ideia se vocês fariam se vocês é de repente ficaram com uma ideia aí tem algum tampo redondo algum pedestal assim que vocês acham bacana se vocês fizerem vocês me marquem no instagram vou deixar o instagram aqui na descrição do vídeo vou repostar o que vocês fizeram tá bom e aí se vocês fizerem vocês me marquem no instagram eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou repostar vocês agora aqui eu vou remover essas etiquetas nem precisaria mas eu vou colar esse tampo aqui no pedestal então eu vou eu vou tirar né não custa nada bom tirei toda a etiqueta não vou precisar passar nada aqui porque isso aqui vai ficar de cabeça para baixo não vai aparecer eu nem precisaria ter tirado as etiquetas mas eu sou dessas que não consigo deixar nada grudado então agora eu vou colar o nosso pedestal aqui vou marcar direitinho para ficar certinho e vou colar agora antes de colar o nosso pedestal eu vou dar uma ajeitada e vou medir para ficar todos os lados os lados iguais para não ficar torto enquanto eu tô olhando e medindo eu tô ajeitando dá uma impressão que tá muito torto mas vocês vão ver que no final vai dar tudo certo agora aqui eu peguei o tampo peguei o pedestal e tô medindo ó então eu vou fazer um jeito aqui ó treze e meio e daqui ó treze e meio treze e meio treze e meio treze e meio então tá no meio agora eu vou vou arriscar vou arriscar e aí fica mais fácil para gente colar tirei aqui então aqui é o meinho que a gente vai colar o nosso pedestal só o desencargo eu vou ver aqui de novo aqui ó tá certinho 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 então agora eu vou usar cola de madeira e vou usar cola quente porque a cola de madeira ela vai demorar para colar né não vai ser na hora e a cola quente vai colar na hora aqui ó vocês podem ver que essa borda só que eu vou conseguir colar porque aqui tem um abaulamento aqui eu poderia fechar com massa ou com alguma outra coisa mas eu vou colar aqui só a bordinha então aqui eu vou usar essa cola que é para madeira o blue e vou usar a cola quente então agora eu vou passar cola em toda a volta e aí vou colar ela direitinho deixar os espacinhos para cola quente e aí 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 depois a gente tira o excesso e aí 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 a cola quente cola na hora né tirar o excesso aqui e aí e aí e a cola de madeira vai colando Daqui algumas horas vai estar coladinho E o resultado foi esse Eu achei que ficou muito charmoso Eu gostei bastante Esse é um DIY bem tranquilo Bem fácil, prático e rápido de fazer Então eu achei legal postar Fazer esse vídeo pra vocês por conta disso Muitos de vocês devem ter esse material em casa Algum tampo redondo Ou quadrado mesmo, alguma bandeja Que não usa mais, um pedestal Esse pedestal era um porta-vela Na realidade eu esqueci de falar no começo do vídeo Então tem mil ideias aí que vocês podem fazer A mesa de vocês Aqui eu fiz uma outra composição De mesinha que eu achei bacana também Pra vocês verem que dá pra fazer de diversas formas E colocar diversos objetos De decoração, enfim O que vocês tiverem em casa Se vocês gostaram do vídeo Compartilhem aí com quem vocês acham Que vai curtir Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos Ativem o sininho das notificações Pro YouTube avisar vocês Sempre que eu postar vídeo Até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau